Oh 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 oh... Péu! Estava em casa chateado, sem ter o que fazer Precidi ir ao teatro, para poder me perder Acabei indo numa casa, nova que abriu aqui Puxa paixada dizia, antecessão de milagre Chegando lá mais que curioso, era uma peça diferente Além do ator principal participava toda a gente E a plateia empolgada, se botava a contribuir E essa contribuição que quase me matou de rir Em certa hora um maluco, estava todo empolgado Relatou que da hemorróida, da maldita foi curado E para provar a cura pra quem estava de frente Ele se encaminhou ao palco, e mostrou toda lá na frente Um cara levantou a mão, e na maior da inocência Disse que tinha sido curado de sua impotência Com muita satisfação, baixou a calça até o chão Para provar o que dizia, mostrou uma baita ereção A sessão de milagres foi muito engraçada E o melhor é que pra entrar não dobraram nada Mas depois passaram cesta pra contribuição E pra não passar batido, eu deixei dezão Um outro doido que berrava, relatou todo chorão E sua fimose foi curada, por uma circuncisão Segundo ele a cirurgia, teria acabado de ocorrer E ele foi tirando a calça, para tanto mundo ver Uma véia toda contente, disse eu fui curar da gente Segundo ela seu problema era uma prisão de ventre Para provar que não mentia, tirou a roupa tal da tia E se contou a cagar no meio de toda a folia A sessão de milagres foi muito engraçada E o melhor é que pra entrar não dobraram nada Mas depois passaram cesta pra contribuição E pra não passar batido, eu deixei dezão A sessão de milagres foi muito engraçada E o melhor é que pra entrar não dobraram nada Mas depois passaram cesta pra contribuição E pra não passar batido, eu deixei dezão A sessão de milagres foi muito engraçada A sessão de milagres foi muito engraçada